A Sura de José Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordeador Alif Lam Ra Esses são os versículos do explícito livro Por certo, fizemos-lo descerem ao Corão Árabe para razoar-lhes Nós te narramos, Muhammad, a mais bela das narrativas Com o te revelarmos este ao Corão E em verdade, antes dele, eras dos desatentos Quando José disse ao seu pai Ó meu pai, por certo, vi em sonhos onze astros e também o sol e a lua Vi-os prosternando-se diante de mim Disse Ó meu filho, não narres teu sonho a teus irmãos Pois armarteiam insídias Por certo, o Satã é, para o ser humano, inimigo declarado E dizem-se E assim, teu Senhor, Eleger-te-á e ensinar-te-á algo da interpretação dos sonhos E completará a sua graça para contigo e para com a família de Jacó Como a havia completado antes Para com teus dois pais, Abraão e Isaac Por certo, teu Senhor é onisciente, sábio Com efeito, havia em José e em seus irmãos Sinais para os questionadores da verdade Quando eles disseram Em verdade, José e seu irmão São mais amados de nosso pai que nós Enquanto somos um grupo coeso Por certo, nosso pai está em evidente descaminho Matai a José ou abandonaio em uma terra qualquer Assim, a face de vosso pai se voltará só para vós E sereis, depois dele, um grupo íntegro Um deles disse Não mateis a José E se pretendeis fazer algo Lançai-o no fundo do poço Então, um dos viandantes o recolherá Disseram Ó nosso pai Por que razão não nos confias, José? E por certo, com ele, seremos cautelosos? Envia-o conosco amanhã Ele se deleitará e brincará E por certo, ser-lhe-emos custódios Ele disse Por certo, entristecer-me-á que vades com ele E temo que o lobo devore Enquanto a ele estiverdes desatentos Disseram Em verdade, se o lobo devorar Em sendo nós um grupo coeso Por certo, neste caso Seremos perdedores Então, quando se foram com ele E se decidiram a lançá-lo no fundo do poço Não titubearam em fazê-lo E inspiramos-lhe Em verdade, um dia Informá-los, as Desta sua conduta Enquanto não percebam E chegaram ao pai No princípio da noite Chorando Disseram Ó nosso pai Por certo, fomos apostar corrida E deixamos José junto de nossos pertences Então, o lobo devorou-o E não estás crendo em nós Ainda que estejamos sendo verídicos E chegaram com falso sangue Sobre sua túnica Ele disse Mas vossas almas Vos aliciaram a algo de mal Então, não me cabe Senão Uma bela paciência E Allah me será o auxiliador Acerca do que alegais E chegou um grupo de viandantes E enviaram seu aguadeiro E este fez descer o balde ao poço Disse Ó alvísceras Eis um jovem E guardaram-no secretamente Como mercadoria E Allah Do que faziam Era onisciente E eles venderam-no Por baixo preço Por dracmas contadas E dele Estavam desinteressados E ele disse E ele disse E aquele do Egito, que o comprara, disse à sua mulher, torna digna seu estado aqui, quiçá ele nos beneficie, ou o tomemos por filho? E assim empoçamos José na terra, para fazê-lo cumprir seu desígnio, e para ensinar-lhe algo da interpretação dos sonhos. E Alá é vencedor em sua ordem, mas a maioria dos homens não sabe. E quando ele atingiu a sua força plena, concedemos-lhe sabedoria e ciência, e assim recompensamos os benfeitores. E aquela em cuja casa ele estava, tentou seduzi-lo, e fechou as portas e disse, vem, sou toda para ti. Ele disse, possa eu refugiar-me em Alá? Por certo, ele é meu senhor. Ele bem fez-me estar daqui. Por certo, os injustos não serão bem-aventurados. E, com efeito, ela intentou estar com ele. E ele haveria intentado estar com ela, não houvesse visto a provança de seu senhor. Assim, fizemos para desviar-lhe o mal e a obscenidade. Por certo, ele é um dos nossos servos prediletos. O que ele vai ser que faça? 1 E ambos correram à porta e ela lhe rasgou a túnica por trás E junto da porta ambos encontraram seu Senhor Ela disse Qual a punição de quem desejou um mal para tua família Senão que seja preso ou que tenha doloroso castigo José disse Foi ela quem tentou seduzir-me E uma testemunha de sua família testemunhou Se sua túnica está rasgada pela frente Então ela disse a verdade e ele é dos mentirosos Mas se sua túnica está rasgada por trás Então ela mentiu e ele é dos verídicos Então quando ele viu sua túnica rasgada por trás disse Por certo esta é uma de vossas insídias Ó mulheres Por certo vossas insídias são formidáveis Oh José Dá de ombros a isso E tu mulher Implora perdão por teu delito Por certo És dos errados E certas mulheres na cidade disseram A mulher de Al-Aziz Tentou seduzir a seu jovem servo Com efeito Ele a deixou embebecida de amor Por certo Vêmula em evidente descaminho E não disse Somedas Em value Isso A Domingos Em E Domingos E A Domingos E Tating E e quando lhe chegaram aos ouvidos suas maledicências ela as convidou e preparou-lhes um banquete e concedeu a cada uma delas uma faca e disse a José sai ao encontro delas então quando elas o viram maravilharam-se dele e se cortaram nas mãos e disseram glória a lá este não é um mortal este não é senão um nobre anjo ela disse então é este aquele por quem me censurastes e com efeito tentei seduzi-lo e ele resistiu e em verdade se ele não fizer o que lhe ordeno será preso e será dos humilhados ele disse ele disse senhor meu a prisão me é mais amada que aquilo ao que elas me convidam e se tu não desvias de mim suas insídias inclinar-me-ei a elas e serei dos ignorantes então seu senhor atendeu-o e desviou dele as insídias delas por certo ele é o oniovinte o onisciente em seguida depois de haverem visto os sinais pareceu-lhes de bom alvitre aprisioná-lo até certo tempo e dois e dois jovens servos entraram com ele na prisão um deles disse vi-me em sonhos espremendo uvas e o outro disse vi-me em sonhos carregando sobre a cabeça pão de que os pássaros comiam informa-nos de sua interpretação por certo vemo-te dos benfeitores ele disse não chegará ambos de vós alimento algum com que sois sustentados sem que eu vos informes da sua interpretação antes mesmo que ele vos chegue isso é algo do que meu senhor me ensinou por certo deixei a crença de um povo que não crê em e que é renegador da derradeira vida e segui a crença de meus pais Abraão Isaac e Jacó não nos é admissível associarmos nada a Allah isso é algo do favor de Allah para conosco e para com a humanidade mas a maioria dos homens não agradece ó meus dois companheiros de prisão que é melhor divindades dispersas ou Allah o único o dominador não Deus 無 é doce quem se não ou não não eu não não nada não 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 adoreis em vez dele, senão nomes de ídolos que nomeastes, vós e vossos pais, dos quais Alá não fez descer comprovação alguma. O julgamento não é senão de Alá. Ele ordenou que não adorei senão a ele. Essa é a religião reta, mas a maioria dos homens não sabe. Oh, meus dois companheiros de prisão, Quanto a um de vós ele dará vinho de beber a seu Senhor, e quanto ao outro ele será crucificado e os pássaros comerão de sua cabeça, encerra-se a questão sobre a qual ambos me consultais. E ele disse àquele dos dois que pensava ser salvo, Menciona-me junto de teu Senhor. Mas Satã fê-lo esquecer a menção ao seu Senhor. Então, ele permaneceu na prisão por alguns anos. E o rei disse, Por certo vi em sonhos sete vacas gordas, as quais sete vacas magras devoraram, e sete espigas verdes e outras sete secas. Oh, dignatários, instruí-me sobre meu sonho, se sois capazes de interpretar os sonhos. Disseram, É um amontoado de sonhos, e nós não somos sabedores da interpretação dos sonhos. E aquele dos dois, que se salvou e que se lembrou de José, depois de algum tempo, disse, Informar-vos-ei de sua interpretação. Então, enviai-me a José. Oh, José! Oh, veracíssimo! Instruí-nos sobre sete vacas gordas, as quais sete vacas magras devoram, e sete espigas verdes, e outras sete secas, na esperança de que eu volte aos homens, para eles saberem. José disse, Semearei sete anos seguidos. Então, o que seifardes? Deixai-o nas espigas, exceto um pouco daquilo que fordes comer. Em seguida, virão depois disso sete anos severos, que devorarão o que lhes antecipardes, exceto um pouco do que preservardes. Em seguida, virá depois disso um ano. Nele, os homens serão assistidos, e nele, exprimirão os frutos. E o rei disse, Fazei-me ouvir. E quando o mensageiro lhe chegou, disse, Retorna a teu senhor, e pergunta-lhe, Que é das mulheres, que se cortaram nas mãos? Por certo, meu senhor, de sua insídia, é onisciente. Ele disse, Qual foi vosso intuito quando tentastes seduzir a José? Disseram, Glória a Alá! Nada sabemos de mal a seu respeito. A mulher de Al-Aziz disse, Agora a verdade evidencia-se. Tentei seduzi-lo, e por certo, ele é dos verídicos. Isso para que ele saiba que não o traí, embora estando ele ausente, e que por certo, Alá não guia a insídia dos traidores. E não absorvo minha alma do pecado. Por certo, a alma é constante, incitadora do mal, exceto a de quem meu senhor tem misericórdia. Por certo, meu senhor é perdoador, misericordiador. E o rei disse, Fazei-mo vir, que o consagrarei a mim. Então, quando o rei lhe falou, disse, Por certo, és hoje, junto de nós, prestigiado, leal. José disse, Confia-me os cofres da terra. Por certo, serei deles custódio sapiente. E assim, empossamos José na terra, dela dispondo onde quisesse. Alcançamos, com nossa misericórdia, a quem queremos. e não fazemos perder o prêmio dos benfeitores. E certamente, o prêmio da derradeira vida é melhor para os que creem e são piedosos. E os irmãos de José chegaram e entraram junto dele. Então, ele os reconheceu, enquanto que eles não o reconheceram. E quando ele lhes preparou as provisões, disse, Fazei-me vir um de vossos irmãos, por parte de vosso pai, não vedes que eu completo a medida e sou o melhor dos hospedeiros? E se não o fazeis vir, não haverá medida de mim para vós, nem vos aproximareis de mim. Disseram, Tentaremos persuadir seu pai, e, por certo, falo-a-emos. E ele disse a seus jovens servos, recolocai sua mercadoria junto de suas bagagens, na esperança de que a reconheçam ao tornarem a sua família. E isso, para retornarem. E quando retornaram a seu pai, disseram, Ó nosso pai, foi-nos impedida a medida. Então, envia conosco o nosso irmão. Nós teremos a medida, e, por certo, ser-lhe-emos custódios. Ele disse, confiar voloía como antes vos confiei, seu irmão? Então, Allah é o melhor por custódio, e ele é o mais misericordiador dos misericordiadores. E quando abriram seus pertences, eles encontraram sua mercadoria a eles devolvida. disseram, ó nosso pai, que mais desejaríamos? Eis nossa mercadoria a nós devolvida, e aprovisionaremos nossa família, e custodiaremos nosso irmão, e acrescentaremos a nós mesmos uma medida de camelo. Isso é medida fácil de obter. Ele disse, Não o enviarei convosco até me fazer despromessa perante Allah, que em verdade motrareis, salvo se sois assediados. E quando lhe fizeram promessa, disse, Allah, do que dizemos, Deus é patrônico. Deus é patrônico. E ele disse, ó meus filhos, não entreis no Egito por uma só porta, e entrai nele por diversas portas, e de nada vos valerei diante de Allah. O julgamento não é senão de Allah. Nele confio, e que nele então confiem os que são confiantes. E quando entraram por onde seu pai lhes ordenara, isto de nada lhes valeu diante de Allah, a não ser porque era desejo no âmago de Jacó que ele satisfez. E por certo, ele era dotado de ciência, porque nós o ensinamos, mas a maioria dos homens não sabe. E quando entraram junto de José, este aconchegou a si seu irmão, dizendo, por certo, eu, eu sou teu irmão, e não te melancolizes pelo que faziam. E quando ele lhes preparou as provisões, colocou a taça nas bagagens de seu irmão. Em seguida, um noticiador noticiou, ó caravana, por certo, sois ladrões. Disseram, dirigindo-se a eles, o que perdestes? Eles disseram, perdemos a taça do rei, e para quem a trouxer, haverá carga de camelo. E eu sou o fiador disso. Disseram, por Allah, sabeis que não chegamos para semear corrupção na terra, e não somos ladrões. Disseram eles, então, qual será a sua recompensa, se sois mentirosos? disseram, disseram, sua recompensa será a escravidão daquele em cujos haveres ela for encontrada. Então, esta será sua recompensa. Assim recompensamos os injustos. Disseram, 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 E ele começou por seus bornais, antes de ir ao bornal de seu irmão. Em seguida, fê-la sair do bornal de seu irmão. Assim, inspiramos a José esta insídia. Não era admissível que ele tomasse a seu irmão, conforme a legislação do rei, exceto se Allah o quisesse. Elevamos em escalões a quem queremos, e acima de cada dotado de ciência, há sempre um mais sapiente. Eles disseram, se ele rouba com efeito, um irmão seu já roubou antes. Então José guardou o segredo disso em seu âmago, e não lhes mostrou. Disse para si, Vossa situação é pior ainda, e Allah é bem sabedor daquilo que alegais. Disseram, ó Al-Aziz, por certo, ele tem um pai bastante idoso, então tomam de nós em seu lugar. Por certo, vemos-te dos benfeitores. Ele disse, guarde-nos a lá de tomarmos outro, que aquele junto de quem encontramos, o que nos pertence. Por certo, nesse caso, seríamos injustos. O que ele disse, Então quando se desesperaram Daquiescência dele Retiraram-se confidenciando O primogênito deles disse Não sabeis que com efeito Vosso pai recebeu de vós Uma promessa perante Alá E antes vos já Descurastes de José Então não deixarei esta terra Até que me o permita Meu pai ou Alá julgue por mim E ele é o melhor Dos juízes Retornai a vosso pai e dizei Ó nosso pai Por certo teu filho roubou E não testemunhamos senão Do que sabemos E não podíamos ser custódios Do invisível E pergunta a cidade Onde estivemos E a caravana em que viemos E por certo Somos verídicos Jacó disse Mas vossas almas Vos aliciaram a algo de mal Então cabe-me Então cabe-me bela paciência Que sa Alá Nos faça vir A todos Por certo Ele é o onisciente O sábio E voltou-lhes E voltou-lhes as costas E disse Que pesar Sinto por José E os olhos Embranqueceram-se-lhe De tristeza Pois estava Muito angustiado Disseram Por Alá Não cessarás De lembrar-te De José Até ficares Desfalecido Ou seres Dos aniquilados Ele disse Apenas queixo-me Alá De minha aflição E tristeza E sei de Alá O que não sabei Ó meus filhos Ide procurai notícias De José E seu irmão E não vos desespereis Da misericórdia De Alá Por certo Não se desespera Da misericórdia De Alá Senão o povo Renegador da fé E quando entraram Junto dele Disseram Ó Al-Aziz O infortúnio Tocou-nos E a nossa família E chegamos Com mercadoria Desprezível Então completa-nos A medida E esmola-nos Por certo Alá recompensa Os esmóleres Disseram 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 Em verdade Em verdade És tu José Disse Disseram Não há Não há exprobação A voz Hoje Que Alá Vos perdoe E ele E ele É o mais Misericordiador Dos misericordiadores Disseram E quando a caravana E quando a caravana Partia do Egito Seu pai disse Por certo Sinto o odor De José Se me Não acusais De devaniar Eles disseram Por Alá Certamente Estás Em teu Antigo Descaminho E quando E quando O Alviçareiro Chegou Lançou-a Sobre seu rosto E logo Ele se tornou Vidente Ele disse Não vos disse Que por certo Sei de Alá O que não sabeis Disseram Ó nosso pai Implora perdão De nossos delitos Por certo Estávamos Errados Disse Implorarei A meu senhor Perdão Para vós Por certo Ele é o perdoador O misericordiador Então Quando entraram Junto de José Este Aconchegou A si Seus pais E disse Entrai no Egito Em segurança Se Alá quiser E E se E ele levou Seus pais Ao trono E eles Caíram Diante dele Em prosternação E ele disse Ó meu pai Esta É a interpretação De meu sonho De antes Com efeito Meu senhor Fê-lo Verdadeiro E de fato Ele me Bem fez Quando me Fez Sair Da prisão E vos Fez Chegar Do deserto Depois De satã Instigar A cisânia Entre mim E meus irmãos Por certo Meu senhor É sutil No que quer Por certo Ele é O onisciente O sábio Senhor meu Com efeito Concedeste-me Algo Da soberania E ensinaste-me Algo Da interpretação Dos sonhos Ó criador Dos céus E da terra Tu és Meu protetor Na vida terrena E na derradeira vida Leva-me a alma Enquanto muslim E ajunta-me Aos íntegros Esses são alguns Informes Do invisível Que te revelamos Muhammad E não estavas Junto deles Quando determinaram Sua decisão Enquanto usavam De estratagemas E a maioria Dos homens Ainda que estejas Zeloso disso Não é crente E tu Não lhes pedes Disso prêmio Algum Ele não é Senão Lembrança Para os mundos E quantos sinais Há nos céus E na terra Pelos quais Eles passam Enquanto Lhes estão Dando de ombros E a maioria Estão seguros De que lhes Não chegará Um manto Do castigo De Allah Ou não lhes Chegará a hora Inopinadamente Enquanto não percebam Dizem Este é o meu caminho Convoco-vos a Allah Estou fundado Estou fundado Sobre clarividência Eu e quem me segue E glorificado Seja lá E não sou dos idólatras E não sou dos idólatras E não enviamos Antes de ti Senão homens Das cidades Aos quais Fizemos revelações Então Não caminharam Eles na terra Para olhar Como foi o fim Dos que foram Antes deles E em verdade A morada Da derradeira vida É melhor Para os que são Piedosos Então Não razoai Até que quando Os mensageiros Se desesperaram E pensaram Que com efeito Foram desmentidos Chegou-lhes Nosso socorro Então Foram salvos Os que quisemos E nosso suplício Não se revoga Junto do povo Criminoso Com efeito A